Logo depois de assumir o cargo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou os primeiros decretos e medidas provisórias do novo governo. Vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto saber os detalhes com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você, feliz ano novo. Olá Renata, bom dia pra você, feliz ano novo pra você, também a todos que nos acompanham. É isso mesmo, ontem assim que tomou posse, o presidente Lula assinou 13 atos com medidas para o novo governo. Entre elas, a que garante o pagamento de R$ 600 para o Bolsa Família este ano e também o que prorroga a desoneração dos combustíveis. E ainda, o que determina que a Controladoria Geral da União reavalie em 30 dias as decisões que colocaram sigilo indevido em informações da administração pública. O presidente Lula também impulsou 37 novos ministros. Vamos ver na reportagem. A nomeação dos novos ministros foi o último ato da cerimônia que marcou o início do novo governo. Todos os 37 ministros estavam presentes e um por um assinou o livro de posse. Antes, também no Palácio do Planalto, o presidente Lula recebeu os cumprimentos de autoridades estrangeiras. Ele também assinou os primeiros atos do governo. No total, foram 13. Medida provisória que reformula a estrutura organizacional da Presidência da República e que traz o novo desenho da esplanada dos ministérios. Medida provisória que garante o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família. Medida provisória que prorroga a desoneração dos combustíveis. Decreto que reduz o acesso às armas e munições. Decreto que reestabelece o combate ao desmatamento. Decreto que viabiliza a utilização de mais de R$ 3 bilhões em doações internacionais do Fundo Amazônia. Revogação de decreto que facilitava o garimpo ilegal. Decreto que garante o acesso à educação de crianças, jovens e adultos com deficiência. Decreto que facilita a participação social na formulação de políticas públicas. Despacho que determina a retirada de empresas públicas de processos de privatização, entre elas Petrobras, Correios e ABC. Despacho que determina a recriação de políticas públicas para os catadores de materiais recicláveis. Despacho com nova regulamentação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. E por fim, todos os novos ministros e o presidente da república fizeram o registro da fotografia oficial do novo gabinete. Renata, a partir de hoje começa a transmissão de cargos nos ministérios. Entre elas, a de Fernando Haddad, que assume o Ministério da Fazenda. A solenidade será às 9 horas da manhã no CCBB. Tem também a de Rui Costa Pimenta, que assume a Casa Civil. Nesse caso, a cerimônia acontece aqui mesmo, no Palácio do Planalto, às 10h30 da manhã. Também aqui no Palácio, só que à tarde, acontecem a transmissão de cargo de Alexandre Padilha na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência e a de Márcio Macedo na Secretaria-Geral. E a de Margareth Menezes, no Ministério da Cultura. Essa transmissão de cargo está marcada para o Museu Nacional da República, às 6h30 da tarde.